A gente já viu que a regra de ouro busca proteger as gerações futuras ao impedir que a geração atual pague suas despesas correntes através de uma dívida que será paga ao longo de muitos anos. Agora vamos ver como essa regra tem sido adotada no Brasil. A regra de ouro nasce na Constituição Federal de 1988 com a preocupação de não deixar nenhum governo contrair dívida pública maior que os investimentos feitos. Para entender este ponto, pense numa balança. Em um lado, colocamos as despesas de capital realizadas no ano. Investimentos, mais inversões financeiras, mais amortizações da dívida. No outro, colocamos os empréstimos que o governo tomou durante o ano. Ou seja, as receitas de operações de crédito que ingressaram no caixa do governo e que geram dívidas. Para cumprir a regra de ouro, o lado dos investimentos deve pesar mais ou ficar em equilíbrio. A Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001 diz que o cumprimento da regra de ouro deve ser verificado ao final de cada ano. Como o que importa é o balanço do ano como um todo? O governo pode, por exemplo, pagar aposentadorias com recursos de emissão de dívida. Mas aí é preciso compensar usando outros recursos para fazer investimentos e manter a balança como manda a regra de ouro. Mas há uma particularidade que é preciso entender. Boa parte do pagamento da dívida pública é feito com uma dívida nova. É o que chamamos de refinanciamento ou rolagem. É comum que o Tesouro Nacional pague até o vencimento da dívida velha porque isso traz a segurança de que o governo honra seus compromissos e facilita a tomada de um novo empréstimo. O valor arrecadado por meio de títulos públicos não entra na nossa balança no ano em que o governo tomou emprestado, só no ano em que esses recursos forem de fato utilizados. Mas isso só é possível se tais recursos ficarem reservados em uma conta separada só para pagar a dívida. Isso é previsto em uma norma também ligada à regra de ouro que garante flexibilidade e segurança na gestão da dívida pública. Mas será que todo o dinheiro que o governo tomar emprestado precisa entrar no balanço da regra de ouro? A própria Constituição reconhece que é possível abrir algumas exceções. Para isso, o Congresso Nacional deve autorizar a abertura de créditos suplementares ou especiais para aumentar despesas ou criar despesas novas no orçamento. Esses créditos novos precisam ter uma finalidade específica. Ou seja, o governo deve dizer exatamente o que pretende fazer com esse dinheiro. Além disso, a autorização deve ser aprovada por maioria absoluta. Metade dos membros do Legislativo mais um. Ou seja, a Constituição Federal permite ao Congresso Nacional avaliar em quais situações é possível ter um tratamento diferenciado diante da regra de ouro. Em resumo, nesse vídeo, a gente conheceu detalhes cruciais para entender como a regra de ouro é aplicada no Brasil. É uma regra que nasce na Constituição e conta com outras legislações para garantir o seu bom funcionamento. Mas sempre mantendo a essência, que é usar dívida apenas para despesas que beneficiem o futuro do país.